Novo personagem de DJ tá aqui agora e nós vamos testar ele, velho, vamos testar tudo Como é que pega esse novo personagem de DJ, velho, cadê? Ah, eu espero que isso aqui seja... Ah, aqui ó, é ele mesmo Nossa, o Free Fire já disponibilizou, galera Meu Deus, vai deixando muito like aí, também se inscreve, ativa o sininho, compartilha E comenta aí, velho, tá ansioso pra jogar com esse novo personagem? Vai lá Beleza, tá resgatado, galera, nova parceria do Free Fire chegou, vou dar uma equipada já aqui Nice, beleza Eu tô jogando com ele, não parece? Parece que eu tô com o mesmo, né, galera? Parece que eu tô com o mesmo jogador, o mesmo personagem, mas não tô A verdade é que a Galena não mostra mais as skins antes do lançamento Agora é só com o personagem misterioso, meu Tá bom, né, galera? Mas já estamos aqui, galera, e tá mostrando aqui o conjunto oficial da polícia Como se ele fosse o Angel Ah, tá bom, tá bom, sei Enfim, a habilidade dele é bem legal, galera, porque depois de sobreviver a um combate A gente ganha 5 de HP É o Buzzer Beater E é o seguinte, galera, é o seguinte Ele tem uma habilidade passiva Então, ó, é uma habilidade que pode ser usada com a Loki Pode ser usada com o CR7 Quem quiser ficar pelão vai poder ficar, hein? Chega de enrolação, galera Vamos agora clicar aqui já em treinamento E vamos testar um novo personagem pra ver se ele é bom Vamos testar, só vendo aí Só assim pra gente saber se esse personagem vai ser legal ou não, né? E eu tô aqui já no treinamento Eu não sei se tá bugado minhas configurações Espero que não, galera Espero que não estejam bugadinhas, não, né? Temos arma nova? Eu acho que não temos uma arminha nova, né, galera? Que triste, que trust, né, galera? Que trust, mas vamos lá Ó, vamos meramente fazer o seguinte Vamos ver se aqui, ó Aqui não vai dar nenhuma diferença, né? Ó, vamos ver Pou, pou Mano, mas não funciona o meu mouse, velho Atira Eu não consigo, galera Não funciona bem pra mim essas coisas Eu não consigo dar capa, velho Meu Deus do céu Eu não consigo dar o capinha maluco, galera Eu queria Bom, gente, vai ser testar aqui agora, né, galera? Ver se a gente consegue eliminar alguém aqui No nosso modo treino, galera E vamos ver se vai dar certo Pra ver se a habilidade desse maluco vai voltar Já tá aparecendo aqui, ó Isso daqui, ó Recupera 5 de HP depois do combate, né? O sobreviver a um combate Vamos ver se vai ser verduras aí Essa parada ou não, né? Talvez seja Talvez não seja Talvez funcione bem Talvez não funcione bem Vamos esperar pra ver, ó Já tamo vendo a gente aqui, né? Beleza Pegamos Ah, não consigo eliminar o cara, velho Eu não consigo eliminar o cara Porque pra mim, galera Eu tô muito ruim com esse Com essas configurações aqui, galera Pra mim sempre buga muito aqui no No coisa, né? Vamos pegar aqui Ver se eu consigo Ó, beleza Eu queria tomar um dano mesmo Eu queria tomar um dano Pra mostrar, né, galera Como que... Ah, mas esse cara não morre também, né, mano? Daí não tem como eu sobreviver ao combate Olha lá, galera Sobreviveu ao combate Vocês viram que agora A nossa vida recuperou ali Nossa, foi bem legal Foi bem massa Opa Então vocês vão perceber Que a vida vai funcionar Vai recuperar Quando criar uma aura Meio verdinha assim Em volta do nosso personagem Coisa interessante Eu não tinha notado Que era assim Ainda tô bem ruim aqui, galera Ainda tô bem ruim Porque não tá Minha sense perfeita aqui não, galera Vamos ver se eu vou conseguir Achar alguém aqui Ó, tem gente pra cá Cadê? Vai tomar um tiro aqui Quem? Quem que vai tomar? Que vai ser o primeiro Vai ser a cobaia, galera Do nosso experimento Vamos lá Ai, meu Deus Daí não tem como, né? Realmente não funciona O negócio também é o seguinte Eu queria tomar um dano, galera Não vou mentir pra vocês Eu queria tomar um dano Pra eu poder Mostrar pra vocês Nossa vida rilando, tá ligado? Nossa vida aumentando depois Mas não... Tá difícil de tomar um daninho aqui Ó, tô vendo a galera lá Mas não vai ter como lá, ó Galera Ó, o pessoal tá lá Tomei, meu Deus Isso aqui é muito difícil Muito, muito difícil, galera É muito difícil mesmo, velho Mas enfim Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisinha bacana Por aqui, né? E testando isso daí, galera E testando É assim que funcionam os testes A gente vai, né? Erro, acerto Erro, acerto E é assim que funciona Ó, temos gente ali, ó Saí de uma batalha também Vamos lá Mano, impossível Ali, ó Recuperamos nossa vida Beleza, ó Eliminamos um E eu acho que agora A gente conseguiu fugir De uma batalha, né? Talvez isso conte Vamos ver se a nossa vida Vai rilar Ah, conta com... Aí, ó Contou Beleza Top mesmo Top mesmo, galera Achei bacana Bacana a habilidade dele, galera Uma habilidade simples Mas também muito boa Ao mesmo tempo Tá, chegou um momento Muito importante Da nossa personagem Que eu quero ver Até quanto Que essa habilidade Vai ficar boa, né? Ela fica melhor depois? Não fica? Vamos ver, ó No primeiro aqui, ó, galera Vocês já estão vendo Que é 5 de HP No primeiro nível Depois sobreviveu ao combate Depois é 10 Nossa, mas fica até 30 Mano, é muito bom isso É muito bom É muito bom Porque você pode trocar Uns tiros, fugir E a vida vai rilar Bom, eu achei da hora, mano Boa, boa demais Muito boa essa habilidade Ó, peraí Eu vou fazer o seguinte Eu quero upar esse personagem Até o final Galera, vamos upar ele no máximo Cadê? Eu preciso do quê? Dima? Eu pego os Dima, galera Hora de upar os coisos Tudo aqui, galera Beleza Custa bem baratinho, né? Já tá no nível 2 3, eu acho agora Aí o quarto Meu Deus do céu 5 Mas vai ficar quanto agora Pra vocês? 2.500 Dima Meu Deus Aqui, ó Nossa, galera Eu acho que vazou, mano Eu acho que é isso mesmo Ó, o DVLM Meu Deus O que que é isso, galera? Tá, peraí Então se a parceria É com o Dmitry Vegas E o Like Mike Daí não faz sentido agora, galera Porque esse personagem já chegou O do Dmitry já tá no Frivas Né? Eu acho que é isso Mas enfim Vamos ver agora Vamos testar agora Como ficou Agora a habilidade Com nível 6, galera Ai, ai, ai Agora sim Galera, agora é o momento, hein? Cheguei aqui E eu quero muito, muito, muito mesmo Testar isso aqui, galera Pegamos, eliminamos um Vamos correr É pra voltar 30 de vida agora pra nós E voltou Caraca, mano Que rápido, velho Ó lá Voltou Nossa, mano Foi muita vida que chegou pra nós, galera E assim Não precisa eliminar É bom vocês saberem disso Não precisa eliminar os caras Só precisa mesmo sobreviver a um combate Então, tipo assim Trocou uns dois tiros ali com o maluco Já deve solucionar a nossa questão toda aí, né? Muito, muito da hora Eu curti a habilidade, galera Eu achei ela muito boa mesmo Inclusive, quero saber de vocês Vocês curtiram essa nova habilidade aí do nosso FreeFuzz? Enquanto é isso, galera Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Um beijo Quem quiser assistir até aqui Torna-se um membrezinho aí do nosso canal Me ajuda muito, pessoal Até a próxima Eu fui Tchau 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 Tchau